Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender a fazer esse anel super delicado, bem fofinho, e é muito fácil e rápido de fazer, tá? E com esse mesmo modelo, vocês podem fazer anéis, além dos anéis, podem fazer pulseiras, colares, tornozeleiras, tá? É bem simples, é bem rapidinho. Então, já convido vocês, se inscrevam no canal, ative o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui do canal, tá? Deixe seu like, seu comentário, que é super importante, ajuda bastante, já agradeço desde já. Todo mundo que comenta aqui, é super importante, gente, esse feedback de vocês, tá bom? Então, vamos aos materiais! E o material que nós vamos utilizar são miçangas jablonex, número 9 barra 0. Eu estou usando nessas duas cores aqui. Pra fazer o desenho, você vai precisar de duas cores diferentes, tá? Eu tô usando esse verde Tiffany e esse rosa aqui. E eu vou fazer com o fio de nylon 0,20, pode ser também 0,25. Então, a gente começa colocando uma miçanga verde, duas miçangas rosas de um lado. E duas miçangas rosas do outro lado. Leva até o final e entrelaça com uma miçanga rosa. Vai ficar assim. Agora, em cada uma das pontas, a gente coloca duas miçangas verdes. E entrelaça com uma miçanga verde. Vai ficar assim. Agora, a gente coloca duas miçangas rosas de cada lado. E entrelaça com uma miçanga rosa. Vai ficar assim. Então, a sequência é essa, tá? Agora, a gente coloca novamente duas miçangas verdes em cada uma das pontas. E entrelaça com uma miçanga verde. Agora, a gente coloca duas miçangas rosas em cada uma das pontas. E entrelaça com uma miçanga rosa. Então, a sequência é essa, tá? A gente vai fazer dessa forma até dar o tamanho aqui do anel. Esse modelo, você pode fazer tanto anel, quanto pulseira, colar, tornozeleira, tá? Fica super bonito e bem simples de fazer. Então, eu vou fazer aqui no tamanho ideal e já volto pra finalizar com vocês. Então, cheguei aqui no tamanho desejado. Aí, lembrando, a gente começou aqui com uma miçanga verde. A gente tem que terminar agora com a miçanga verde, tá? Então, agora, a gente coloca duas miçangas verdes em cada uma das pontas. Agora, é só entrelaçar nessa miçanga verde aqui da ponta, ó. Você pode passar aqui, ó. Passa uma das pontas aqui, um dos fios por dentro da miçanga verde e já pode dar um nó. Aí, não precisa nem entrelaçar. Pronto, a gente já deu os três nozinhos aqui. Agora, a gente passa os fios por dentro de mais algumas miçangas. Se você quiser dar mais alguns nós pra ficar mais firme, tá? Então, eu vou passar por dentro de algumas miçangas e já volto com vocês. E o nosso anel está pronto, gostaram? Ficou super delicado e é bem rápido e fácil de fazer. Então, espero que vocês tenham gostado. E, mais uma vez, lembrando, se inscrevam no canal. Não esqueçam, deixem seu like, comentário, que é super importante. Ajuda bastante aqui o canal. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!